Olá, sejam bem-vindos ao espaço mais vida hoje estamos aqui no parque dos campeonadores para mais um exercício físico o nosso convidado de hoje um atleta surdo chama-se Helio Munguambi para além de ser atleta para o olímpico ele é presidente da Associação de Jovens Surdos de Moçambique onde vamos conversar em torno de atividades desportivas e não só sejam bem-vindos Helio qual é o atual cenário do desporto dos surdos Jornal da Associação de Jovens Surdos de Moçambique no passado eu estava no grupo das pessoas ouvintes e isto foi mais ou menos no ano de 2000 em 2002 estava junto com a escola 20 então era um grupo muito grande eu estava lá sozinho era um surdo comecei aprendendo mas tinha lá um técnico chamado Vicente tinha lá eu estava lá no grupo de Magetis e isso já faz um tempinho então comecei a praticar lá os exercícios e depois fui para um outro clube e se chama-se Atlético então estava lá nesse clube tinha lá o professor Fred é da França então comecei aprendendo os focos então a federação dos esportes para as pessoas com deficiência então eu estava lá no estudo e comecei aprendendo era como um membro e depois eu pensei chamei algumas pessoas turdas e não tem essas pessoas turdas E na província de Imbano entrevistamos alguns atletas eles estão preocupados a nível da massificação do desporto a nível da província de Imbano não tem material não tem sentido entrecâmbio com as outras províncias como é que está sendo essa situação acho que estão a ver está a ver intercâmbio com todas as províncias a nível da cidade do Maputo como está sendo a situação em janeiro então convitei as província de Imbano de Gaza a província de Maputo então para uma formação um seminário então lá se explicou quando tinha pessoas de Maputo mas Imbano e Gaza não participou mas tem lá as coisas pois é muito obrigado Helio vamos dedicar acompanhar acompanhar os exercícios físicos também vamos saber qual a importância da prática dos exercícios físicos o Helio vai nos ajudar a nos explicar a cada exercício físico que vamos praticar e também vai explicar qual a importância de beber água depois dos exercícios físicos acredito que o telespectador também pode praticar os exercícios físicos aí em casa acompanhando a nós Primeiro vamos fazer exercícios na parte da cabeça depois vamos fazer na parte do tronco e procede na parte das pernas então primeiro vamos começar na parte da cabeça vamos fazer exercícios físicos parou agora vamos fazer a parte do jeito parte do tronco vamos fazer muito obrigado a si pelo esperador que esteve na nossa companhia hoje nós terminamos por aqui com promessa de cá voltar em uma próxima oportunidade e continuam aí a praticar os exercícios físicos que é muito bom para a saúde até daqui a 7 dias